Viu? Vamos trabalhar. Vamos falar agora sobre o que agora, hein? Vamos pra matéria. Qual matéria? O feminicídio. O feminicídio, o casal, não é? Jovem, de 23 anos, ciumento, ciúmes. Tiveram uma briga, um atrito entre ele e a pessoa que ele convivia. E ele matou a mulher e depois se matou. Isso aconteceu na cidade de Moita Bonita, nesta madrugada. Viu? Veja como é que estão as coisas, viu? Mostra aí a realidade. Marenta, a morte de Liliane de Santana e Henrique Santos chamou a atenção de todos que moram em Moita Bonita. Em Sergipe, feminicídio. Nos quatro cantos do Estado, era esse o comentário. Os corpos foram liberados no finalzinho da manhã. Foi uma surpresa, né? Pra todos nós. A mãe ligava pra ela ontem desde a manhã, a manhã toda, e não conseguia falar com ela. E foi na casa dela, chamava, ela não respondia. A moto dele estava na garagem, constatou que ela poderia estar, né? E no final da tarde, tanto insistir, não consegui, ele chamou a polícia, foram lá e arrombaram a porta e depararam com os dois corpos lá. Não eram casados no papel, mas moravam juntos e praticamente um casamento com algumas turbulências, né? Tinha alguns conflitos, eles tinham separado uma vez, voltaram, ele já tinha ameaçado ela algumas outras vezes, né? Mas ela achou que ele não seria capaz de cometer esse feminicídio. E foi o que aconteceu. É revoltante. Minha irmã foi vítima de feminicídio. A gente lutou muito contra isso. A gente lutou muito e luta muito contra isso. E minha irmã foi vítima. Não foi uma briguinha de casal. Isso se chama morte de mulheres pelo simples fato de ser mulher. Entendem? E isso é revoltante, mas ele também é vítima de um sistema cruel que se chama machismo. Então, meu ódio é contra o sistema, não é contra ele. É isso que eu preciso dizer para todas as outras mulheres que sofrem com isso ou que já sofreram. Não é um conselho que vai mudar o machismo. Não é um conselho que vai fazer uma mulher entender que ela precisa se libertar disso. Ela tinha extrema consciência que ela precisava se libertar disso. Mas ela estava num relacionamento opressor. O cara já tinha um futuro meio, não é? Um passado meio ruim. Já cheio de problema. O passado dele já era cheio de problema. A família já estava anunciando isso. Que não dava certo. Infelizmente, ela ainda aceitou retornar com ele. Mas a figura do Pedro aí não era legal, não. A figura do Pedro já tinha um histórico. Eu acho que ela tinha medo. O problema é esse. A mulher tem medo de abandonar, das ameaças, porque essas mulheres não têm para onde ir. A família, às vezes, não tem recurso de mandar para outros estados, de mandar embora para ver se ela esquece, para ver se ele esquece. E essa figurinha já era problemática. E terminou matando ela e depois se matou. O Pedro era problemático. Todo mundo sabia isso. Uma jovem menina muito bonita, 23 anos de idade, foi embora. Não é um crime bárbaro que abalou tanto a cidade de Moita Bonita, quanto aqui o estado de Areca. O estado de Sergipe, todo mundo hoje fala sobre esse crime. O qual ele já anunciava que ia praticar isso. Tanto que ele foi para lá, a moto dele guardou, não avisou a ninguém, premeditou a coisa e matou, e depois se matou, pô. Nem eu, nem ninguém. Então eu quero avisar as mães, a você mulher que está me assistindo agora, eu tenho dito aqui constantemente, meu pai morreu, minha mãe ficou com cinco filhos com 27 anos de idade. Não precisou de macho para criar filho. Não apanhe dos machos. Quando você titica esse macho, não dá certo você, caia fora.